Como escrever corretamente os seus desejos para ser atendido? Vamos conversar sobre isso aqui nesse vídeo. Primeira coisa, escrever. Por que escrever? O que faz as coisas acontecerem? Você já estuda isso aqui há algum tempo, sabe que é você crer que já é real, que já é verdade. E existem várias formas de você fazer isso. A escrita é uma das formas mais simples, mais comuns, mais que qualquer pessoa consegue. A minha especialidade é criar reprogramações mentais, que facilita isso. Você ouve em áudio, de forma subliminar, um áudio sobrepõe ao outro, maravilha. Só que não é uma desculpa. Se você não sabe criar áudios assim, se você não tem dinheiro para adquirir, ou a gente produz muitos áudios gratuitos aqui também. Mas enfim, escrever é uma das formas bem práticas de você realmente conseguir colocar algo na sua mente. As coisas entram na sua mente através da repetição. Então, se você ouve constantemente, se você vê constantemente, se você escreve constantemente, aquilo vai entrar em sua mente. Só que, como que é a forma correta de você fazer isso? Vamos lá. Vamos pegar, então, o princípio do... Eu preciso acreditar que já é real para se tornar real. Então, eu preciso, para que as coisas aconteçam, eu preciso colocar na minha mente que aquilo já é real. É bem importante ressaltar sempre que não significa que isso vai fazer com que a mágica aconteça. Então, vamos supor, eu coloco na minha cabeça que eu tenho um carro e do nada esse carro vai aparecer na minha garagem. Na maioria das vezes não é isso que acontece. Acontecem situações, oportunidades para que isso se torne realidade. Sempre bom deixar isso claro, né? Mas, ok. Eu sei que é isso que eu preciso. Colocar na minha cabeça que isso é real. Aí, eu vou te falar aqui de duas formas de escrita diferente. Porque isso vai depender do quão... Vamos dizer assim, do quão a sua mente já está preparada para aceitar essa nova crença. Vou te dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que o meu objetivo seja ser bilionário, tá? Eu tenho esse objetivo de ser bilionário, ok. Usando esses princípios que a gente conversa aqui, o que eu preciso para isso? Aceitar que eu já sou. Agradecer por já ser. Só que é uma realidade distante. Ser bilionário, para a minha mente, eu falando pessoalmente hoje, é uma coisa que não aceitaria. Sabe? É uma realidade distante. Como que eu posso trazer essa realidade? Então, aí, olha para você. Eu estou dando esse exemplo para você ver. Tipo assim, olha. O que eu quero, o meu objetivo, é uma coisa que eu consigo conceber. Se eu não consigo conceber, como é essa questão aqui de ser bilionário, o que você pode escrever para primeiro ter a crença de que isso é possível? Aí entra a técnica dos três P's que eu chamo, né? Por que é perfeitamente possível? Por que é perfeitamente possível? Qualquer coisa que você colocar depois desse porquê é perfeitamente possível, e você repetir constantemente, a sua mente vai aceitar que é perfeitamente possível. E eu já usei isso para N coisas, né? Inclusive, questões financeiras que eu vivo hoje e que era impensável anos atrás. Por exemplo, por que é perfeitamente possível eu ganhar 10 mil reais por mês? Por que eu falo que isso depende? Pode ser que para você que está ouvindo isso, pode ser que você já ganhe mais de 10 mil, ou pode ser que para você é uma coisa tipo assim, pô, é claro que é possível. Mas dependendo, não. Se durante toda a sua vida você, por exemplo, ganhou 2 mil ou menos, 10 mil é talvez uma realidade muito distante, né? E vamos supor que esse seja o seu desejo. Então, a primeira coisa que você deve é... Deixa eu ver esse meu desejo aqui, o quanto que eu consigo acreditar... Será que eu consigo já falar que já é real? Se não, o que você vai escrever nesse sentido inicialmente? Por que é perfeitamente possível tal, tal, tal? Por que é perfeitamente possível eu ganhar 10 mil? Por que é perfeitamente possível eu morar no bairro tal? Por que é perfeitamente possível o seu desejo? Ok. Vamos supor que você já fez eu porque é perfeitamente possível, ou que a sua mente já é preparada. Você fala assim, não, eu... Vamos colocar aqui que o desejo seja ganhar 10 mil por mês, tá? Para deixar uma coisa bem... Não, eu já, para mim, já é... Já é tranquilo isso. Aí existem outras frases que você pode usar. Uma delas, que aí não é nenhuma frase, é uma pergunta, né? É uma aformação. Já falei aqui várias vezes com você sobre aformação. Tem uma formação que ela é muito eficiente. E eu usei ela recentemente, inclusive para crescer os números aqui do canal. A gente cresceu em quase 20 vezes. Quase 20 vezes. É um período de dois meses, tá? As visualizações. Usando exatamente isso. Que é o como eu consegui. Como eu consegui tal coisa... E aí eu ainda coloco um finalzinho. Em tão pouco tempo. Como eu consegui tal coisa em tão pouco tempo. No caso aqui, vou te falar exatamente, exatamente o objetivo. A gente estava com visualizações aqui no canal em torno de 150 mil visualizações por mês. Não é um número ruim, mas já tinha sido bem maior. E eu coloquei uma meta de 2 milhões de visualizações. A gente nunca tinha chegado. A gente já tinha batido 900 mil e tal. E falei, não, 2 milhões. E a minha mente aceitava que os 2 milhões eram possíveis. Por mais que eu não tivesse alcançado isso ainda, eu via canais semelhantes com números parecidos. Então eu falei, não, já vou direto para o RL. E eu fui e escrevi isso. Eu não uso tanto escrever. Eu faço reprogramação. Eu coloco na tela do computador e faço outras coisas também. E eu escrevi a frase. Como eu consegui chegar aos 2 milhões de visualizações por mês no meu canal em tão pouco tempo? Essa foi a frase. Para ganhar 10 mil, como eu consegui... Vou colocar aqui, tem que pensar um pouquinho para ficar melhor, né? Mas vamos dizer, seria basicamente. Como eu consegui chegar aos ganhos, aos rendimentos de 10 mil por mês em tão pouco tempo? E repete isso constantemente. O que que o como eu consegui faz? Que é no caso de uma afirmação, de uma afirmação, né? Eu coloco essa crença de forma mais fácil, através de uma pergunta. Inicialmente, é claro, fica uma coisa, tipo assim... Pô, como assim? Como eu consegui? Não, mas não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu. Inicialmente fica assim. Mas depois, a nossa mente aceita qualquer coisa. Qualquer coisa que é repetida, ela vai aceitar como verdade. Então, esse como eu consegui, em algum momento ela vai falar assim... Mas como que eu consegui isso? E se tem o como eu consegui, eu estou... O que que eles pressupõem? Que eu realmente consegui. Então, eu coloquei a crença de que isso é uma realidade. Essa técnica funciona e funciona muito bem. Junto com outras técnicas, por exemplo, eu falo de o quadra gratidão e outras técnicas. É um passo a passo simples para você realmente conseguir conquistar coisas bem importantes, bem grandiosas. Eu já consegui coisas grandiosas de forma simples como isso que eu estou te explicando aqui. Pode ser que você saiba ou não. Então, eu tenho um guia que é o seu desejo é uma ordem, tá? Nesse guia, tem um passo a passo simples para você usar para conquistar qualquer coisa. Uma dessas coisas é isso que eu estou falando aqui com você. Essa frase e tal, mas... Bom, lá tem toda uma explicação muito mais detalhada e muito mais passo a passo. Vai ter o link desse guia aqui abaixo. Esse guia é vendido normalmente a R$97. Durante poucos dias você vai poder adquirir esse guia por apenas R$27. Então, aproveite. Pode ser que dure um dia, pode ser que dure dois dias. Se você está vendo esse vídeo enquanto eu estou... Clica aqui abaixo e você vê esse valor. Aproveite porque vai sair a qualquer momento. Você vai aprender. Eu te falo, o local que eu moro hoje foi conseguido dessa forma. O carro que eu tenho hoje. Enfim, exatamente seguindo os princípios que eu detalho neste guia. Então, se você quer ter esse passo a passo, um valor irrisório baseado na informação que você vai ter lá. Aproveite e adquira aqui agora. Fez sentido isso? Deixe um comentário aqui. Gosto muito de saber o que você pensa aqui sobre a nossa conversa. E também dá um like aqui no vídeo se realmente fez sentido aqui para você. É isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.